Eita, peraí, nego, porra Se ele não gostou em tudo, deixa eu gravar o vídeo aqui Queria mandar um abraço pro meu amigo Vinas Do canal Vinas Games On Aí nego, tá uma porra, tem uma música mais linda Pra cara ser, Vinas Games On Tiritititi Valeu, abraço aí do Reto Bostudo, nego, valeu